Música Opa! Bem-vindos aí novamente. Então, a gente está aqui para bater um papo sobre equações de segundo grau. Bom, então vamos entender aqui o que seria uma equação de segundo grau. Primeiramente, o que é uma equação? Uma equação é aquilo que tem uma coisa igual a outra. Ou seja, a gente tem esse símbolo aqui de igual para igualar um lado ao outro. Para falar que o que está de cá é exatamente igual ao que está de lá. Por exemplo, nosso primeiro contato com a equação, geralmente são situações assim. E a gente sabe que para resolver equações, o que a gente tem que fazer? Tudo que tem x fica de um lado, tudo que não tem x vai para o outro. Então, esse um vai para o outro lado. E a partir do momento que você inverte alguém de lugar, ou seja, esse cara vai para o lado direito, ele está do lado esquerdo, ele vai com o sinal trocado. Isso é justamente pelo fato de que é como se você estivesse fazendo o quê? Ah, eu preciso tirar esse 1 daqui. Ah, então eu vou subtrair por 1. Você subtrai por ele mesmo. Só que se eu subtrair de um lado, eu também tenho que subtrair do outro. Aí, esse 1 menos 1 é 0, ou seja, olha isso que apareceu. Por isso que esse menos 1 aparece de cá, porque na verdade você está subtraindo um dos dois lados. Mas, não tem problema não falar que foi para o outro lado com o sinal trocado. A mesma coisa, tá? Ou seja, quer dizer que essa equação tem solução igual a 1. Aí, solução 1. Então, isso é uma equaçãozinha básica, equaçãozinha de primeiro grau. Por que isso aqui é primeiro grau? Porque a nossa variável em questão está elevada a 1. Quando não tem nada, é porque está elevada a 1. Ah, então o que é uma equação de segundo grau? É quando a gente tem o x², ou no caso a variável que você está usando. Você pode usar a, 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 a letra que você quiser. Se ela tiver ao quadrado, isso vai ser do segundo grau. Então, para ser equação, a gente precisa ter uma igualdade. Então, por exemplo, aqui, 0. Beleza. Então, aqui a pergunta é a seguinte. Que número que é ao quadrado dá 0? 0. Ah, então isso aqui se resolve como x igual a 0. Pronto. Solução é igual a 0. Bom, agora vamos entender de uma maneira mais geral, né? Vamos falar da definição e a classificação de uma equação de segundo grau. Então, a gente já viu como se porta uma de primeiro, vamos lá. Então, define-se como uma equação de segundo grau na incógnita x. Porque eu estou usando a letra x, mas eu posso usar a letra y, a letra z, né? A gente precisa definir a incógnita antes. Por que incógnita? Olha, vamos voltar aqui. Existe alguém que mais 1 é igual a 2. Isso aqui não é uma variável. Eu não posso jogar o número que eu quiser aqui. Eu tenho que descobrir que número que é. E eu descobri, é 1. Então, ele era uma incógnita. Variável é quando você pode jogar o valor que você quiser lá dentro, né? Então, vamos lá. Então, define-se uma equação de segundo grau. Na incógnita x, qualquer equação que você puder reduzir dessa forma aqui. Alguma coisa x², mais outra coisa x, mais um outro número, igual a zero. Como assim? É... É... Ó... Você tem x². Você precisa de x². Se você não tiver x², isso não é equação de segundo grau. Se você tiver apenas o x³, isso aqui é uma equação de primeiro grau. Está vendo? Então, aqui passou a ser uma equação de segundo grau. Ah... Então, quer dizer que se eu vier aqui agora e somar um x³, isso aqui é uma equação de terceiro grau? Sim, exatamente isso. E se fosse x⁵? Equação de quinto grau. Então, o maior expoente, ele dá nome a que tipo de equação você está trabalhando. Tá? Sempre assim. Então... Ah... Então, aqui tem o x². Então, você quer equação de segundo grau? Não. Se quer equação de quinto grau, porque o que manda é o maior expoente. Então, esse é o jeitão de uma equação de segundo grau. Para você ter uma equação de segundo grau, o x² tem que ser o cara que está com o maior expoente, né? No caso, aqui é o x². Isso aqui é uma equação de segundo grau. Isso aqui também é uma equação de segundo grau. Isso aqui também é uma equação de segundo grau. isso aqui também é uma equação de segundo grau. Ou seja, você não precisa ter todas essas parcelas aqui. Você não precisa ter o x², o x e não ter o x. Não. O que você precisa ter é o x². E ele tem que ser o x com o maior expoente. Quando você tiver uma situação desse tipo aqui, a gente fala que ela é uma equação completa. Por quê? Porque você tem todos os expoentes decrescentes a partir de 2. Você tem o x², você tem o x¹ e você tem o x⁰. Já que ele não está aqui, é o x⁰. Mas agora vamos definir melhor isso aqui. Então, uma equação de segundo grau tem esse formato. E essas letras que estão aqui são números. Por exemplo, 3x² mais 5x menos 2. Olha lá. Isso aqui é um polinômio de segundo grau. A partir do momento que a gente coloca igual a zero, apareceu igual a esse polinômio, está igualado a zero. Logo, isso aqui tudo se tornou uma equação. Só isso aqui não é equação. Isso é uma expressão. Aí, quando você relaciona uma expressão com outra, aí se torna uma equação, porque você está igualando uma na outra. Bom, esses números que aqui estão, eles não podem ser aleatórios, não. Tanto A, quanto B, quanto C, tem que ser números reais. Então, esse A, B e C tem que ser números reais. Ou seja, você não pode vir aqui no lugar do B e escrever raiz de menos 3, porque isso aqui não é real. Entendeu? Então, tem que ser número real. E uma outra coisa muito importante. Esse A não pode ser zero. Por quê? Porque se esse A for zero, zero vezes x², zero. Aí, isso aqui vai desaparecer. Isso aqui desaparecendo, o que vai sobrar? Apenas a parte de Bx mais C. Só que isso aqui não é equação de segundo grau. Isso aqui é equação de primeiro grau. Por isso que o seu A tem que ser diferente de zero. Então, esse é o jeitão de uma equação de segundo grau. Bom, visto isso, agora vamos analisar algumas coisinhas. Detalhe. O A, o B e o C podem ser quaisquer números reais, com exceção do A, que não pode ser zero nunca. Nunca, nunca, nunca. Agora, o B e o C podem ser zero. Agora, há pouco eu dei um exemplo dos tipos de equações de segundo grau. Só voltar o vídeo um pouquinho aí. Então, essa letra B e essa letra C, elas podem ser zero. Cada uma sendo zero, ou as duas juntas sendo zero, tanto faz. Só o A aqui não pode. Bom, quando nenhum deles é zero, isso aqui é chamado de uma equação completa. Olha lá, porque você tem as três parcelas. O que seria isso, completa, as três parcelas? Vamos escrever uma coisa bem grande aqui. 3x à oitava, mais 6x à quinta, menos 2x ao cubo, mais 3, igual a zero. Bom, isso aqui é uma equação de oitavo grau, porque o maior expoente é 8. E ela não é completa. Por que ela não é completa? A completa é, se ela é de oitavo grau, então ela tem que ter alguém com x à sétima, alguém com x à sexta, alguém com x à quinta, que já está aqui, alguém com x à quarta, alguém com x à terça, que está aqui, alguém com x ao quadrado, alguém com x e alguém com x a zero, que já estava aqui, que é o termo independente. Então, isso quer dizer equação completa. É quando você tem todos de um em um até acabar. A equação de segundo grau, então, completa, é quando você tem os três termos. O x ao quadrado, o x elevado a 1 e o termo independente, que é do x elevado a zero. Está certo? Então, isso é uma equação completa. Nesse caso aqui, vamos pegar exemplos? Vamos lá. 3x ao quadrado mais 5x menos 8 igual a zero. Então, isso é uma equação de segundo grau completa, onde o seu a vale 3, o seu b vale 5 e o seu c vale menos 8. Independente se você estiver com a ordem trocada. Por exemplo, vamos pegar esse mais 5 e colocar aqui. Troquei a ordem. O fato de eu trocar a ordem não muda o fato de que o b é 5. Porque, assim, a partir do momento que você define uma equação desse jeito aqui, nesse formato, o a é o número que acompanha o x ao quadrado, o b é o número que acompanha o x e o c é o número que está sozinho. Então, o menos 8 é o c. Não vai mudar. A não ser que você defina diferente. Você coloque ax² mais cx mais b. Mas eu vou te falar uma coisa. Ninguém define dessa maneira. A gente coloca na ordem alfabética. A, b e c. Está certo? Então, para não ter problema, a gente vai adotar dessa forma. Então, o fato de você escrever isso em outra ordem, isso não vai mudar o fato de que o a é 3, o b é 5 e o c é menos 8. Então, o interessante de se fazer é aparecer uma equação dessa forma, coloque-a em ordem decrescente de expoentes. Então, escreve esse 3x ao quadrado na frente, depois deixe esse no meio e depois põe esse do lado direito. Para ficar dessa forma aqui. Opa, não vou voltar mais aqui. É só arrumar. Está certo? Até porque se você tiver 2 mais 5, isso é a mesma coisa que 5 mais 2. Então, na soma, a ordem não faz diferença nenhuma. Está certo? Bom, mais um exemplo. Então, se eu tiver algo assim, menos 8x mais 3x, vamos para um quadrado aqui, sobre 2 menos 3, igual a zero. Então, nesse caso aqui, o a é menos 8, o b é 3 sobre 2 e o c é menos 3. Vamos pegar mais exemplos? Aqui é bom a gente pegar um monte de exemplos no começo. Para quê? Para que as coisas fiquem bem explicadinhas, bem entendidas. Vamos lá, então. é x sobre 2, esse cara está ao quadrado, menos 5x, mais 1, igual a zero. Então, vamos lá. O que é o a? Aqui não tem nada, então é 1. É o número todo que acompanha o x ao quadrado. Então, o a é 1 sobre 2, o b é menos 5, o sinal, ele pertence ao número que está à direita dele. Então, esse menos, ele faz parte do 5. Então, o b é menos 5. E o c aqui é 1. Isso é bem simples, identificar quais são os coeficientes de uma equação de segundo grau. Isso é bem simples. mais menos 3x ao quadrado, menos 8x, igual a 6. Bom, quando você tiver uma situação dessa, o que você tem que fazer? Você tem que passar tudo para o lado esquerdo e deixar apenas o zero do lado direito. Isso é o que a gente chama de arrumar a equação. Então, esse cara já está pronto. Menos 8x, passo 6 para cá, troco o sinal, pronto. Agora está no formato que eu quero. Então, o meu a é menos 3, o b é menos 8, e o c é menos 6. Está certo? Dessa forma aí. Mais um pouquinho. 2x ao quadrado menos 5 igual a 4x mais x ao quadrado. Quando você tiver coisas assim, você tem que arrumar a sua equação. Então, tem que passar tudo para a esquerda. Não é assim? Deixar apenas o zero do lado direito. Equação de segundo grau, a ideia é deixar o zero do lado direito, e somente ele. Então, vou passar todo mundo para o lado esquerdo. Então, vem menos 4x, e vem menos x ao quadrado, igual a zero. Se você perceber que tem coisas que você pode juntar, você é obrigado a juntar. Então, eu tenho que juntar esse x ao quadrado com esse aqui. Então, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho menos 1. Logo, se eu juntar os dois, eu vou ter apenas 1x ao quadrado. Agora, eu escrevo menos 4x para ficar na ordem, e o menos 5 aqui. Portanto, aqui o meu a é 1. Quando não tem nada, é porque o número que está multiplicando é 1. Certo? O meu b é menos 4, e o meu c é menos 5. E é assim que a gente trabalha com uma equação de segundo grau. Está bom? Agora, eu vou colocar exemplos um pouquinho diferentes. Vamos para cá. Não vou limpar, não. Vou deixar lá. Se eu tiver uma situação assim, 3x ao quadrado mais 8 igual a zero. O número que acompanha o x ao quadrado é o 3. Então, é o a. Esse 8 aqui é o que não tem x. Então, ele é o c, não é? Está faltando, então, o b, não é? Quem é o b? Está vendo que não tem x aqui? Quando não tiver algum deles, é porque, na verdade, ele está assim. Vou até colocar de outra cor aqui. 0x. Porque o x desapareceu. Ah, então é porque o coeficiente dele é zero. Olha lá. Então, quer dizer que o b é zero. Outro exemplo. menos 5x ao quadrado mais 3 oitavos de x igual a zero. Olha lá. O a é menos 5. O b é o 3 oitavos. E o c? Cadê o c? O c não está aqui. Ah, se ele não está aí, é porque, na verdade, ele está assim. E aí, na verdade, ele vale quanto? Zero. Quando não tiver nada, é porque o c é zero. Ah, então, quando não tem esse valor de x, é porque quem está multiplicando o x é zero. E quando não tem esse valor sozinho, é porque ele é zero. Mas e se é possível ter os dois sendo zero? Sim. Então, olha aqui. Menos 5 terços de x ao quadrado igual a zero. Nesse caso aqui, o a é o número que acompanha o x ao quadrado. Aí, tanto o b quanto o c, eles valem zero, porque eles não estão aqui. Então, na verdade, é como se eles estivessem assim. Você não precisa escrever, mas é como se estivesse aqui. Zero x mais zero. Está bom? Então, é assim que a gente identifica os coeficientes de uma equação de segundo grau. Bom, agora vamos a alguns termos. Quando a sua equação de segundo grau tiver todos os três termos diferentes de zero, 1,5 menos 5 e 1, o nome que ela recebe é de uma equação completa. Caso contrário, se faltar qualquer um desses, ela vai ser uma incompleta. Então, isso aqui é uma equação de segundo grau. Incompleta, porque esse cara é zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Incompleta. Por quê? Porque esses dois caras são nulos. Isso aqui também é uma equação de segundo grau incompleta, porque esse cara aqui é nulo. O que não pode acontecer é ela ser incompleta, porque esse cara é zero. Porque a gente viu que esse cara não pode ser zero. Tá? Bom, eu imagino que até o presente momento vocês tenham entendido o que eu estou fazendo. Tá? Então, é assim que a gente classifica uma equação de segundo grau. incompleta ou incompleta. Ó, incompleta, né? A gente classifica ela incompleta. Falei rápido, né? Ou incompleta. Incompleta. Tá? Essas são as duas classificações de equações de segundo grau. Tá certo? Então, a gente verifica os coeficientes dessa maneira. Sempre. O que estiver acompanhado é o coeficiente dele. Tá? Bom, e eu comentei com vocês já, né? Que quando você não tiver ela certinha... Como assim ela certinha? Ó, 2x igual a 5 mais 3x quadrado menos 5x. Ó lá. Quem tem que ficar do lado direito é sempre zero. Então, apareceu situação assim? Passa todo mundo para o lado direito. Ó, o 2x já estava lá. Então, vem o 5 negativo. Vem o 3x quadrado negativo. e vem o 5x positivo. Feito isso, vamos organizar. Primeiro, eu coloco o x². Depois, eu coloco quem tem x. Ó, aqui eu tenho 2x, aqui eu tenho 5x. Então, eu tenho 7x. E depois eu tenho o menos 5. Pronto. Agora, eu organizei a minha equação de segundo grau. Aonde o meu a é menos 3, aonde o meu b é 7, e aonde o meu c é menos 5. Ok? Bom, então, isso é uma equação de segundo grau. Essas são as classificações. E esses são os seus coeficientes. Tá? Esse cara, ele é chamado de termo independente. De x. Por quê? Ué, porque não tem x com ele. Então, esse cara se chama termo independente. Sempre, quem estiver sozinho sem o x, chamar-se A de termo independente. Tá certo? Bom, então, isso é uma equação de segundo grau. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima!